Olá, soldados! Cadu aqui e hoje começando com mais um Only Pistol. E a arma que vocês mais escolheram, a secundária que vocês mais escolheram, foi a Digo 44. Eu estou utilizando a Digo 44 com a mira mini, que é a RDS, com a mira laser, com quebra-chamas e com essa pintura bizarra aqui, a KLMK. Olha como ele fica bonitona, velho. Fica parecendo um Minecraft louco. Então vambora, que eu sou horrível de Digo. Vamos ver o que vai dar. Lembrando as regras do Only Pistol. As regras do Only Pistol são basicamente básicas. Basicamente básicas. Tá certo, Cadu. Tá certo, Cadu. Eu posso matar só de pistola, granada e faca. Fora isso, eu não posso matar com mais nada. Então vocês já viram o que vai acontecer. Vai dar chubroico, né? Pistola eu sou horrível, velho. Pra quem não assistiu nenhum Olimpisto, corre aí e assiste, velho. É uma vergonha eu jogando de pistola. E o pior, o pior sabe o que que é? É que eu não consegui nem dar uma aquecidinha. Não consegui nem dar uma aquecidinha porque hoje tem partida lá pela frente de guerra. Eu não sei se vai ser televisicionado, guys. Televisicionado. Nossa, maravilhoso. Nossa, levei o primeiro. Primeiro blood. Primeiro blood. Tem mais maluco lá, ó. Olha lá, passando lá, bro. Avanço ou não avanço? Eis a questão. Eis a questão. Avançaram ou não avançaram? Vou avançar, velho. Tem um cara ali, ó. Nossa, morreu. Nossa, mano. Passou tão... Opa! Olha, eu vi na hora, hein? Pokébola, hein? Pokébola louca aqui, ó. Mano, você é burro, hein? Você é burro e quase levou eu junto, mano. Mano, você é louco. Tem cara jegue jogando dois snipers aqui, guys. Morri. Puta que pariu, nem vi, mano. Ah, vocês estão ligados, né, velho? Vocês estão ligados que jogar de pistola é uma ziquezira louca pra mim, né, mano? São quantos hits pra matar de Digo? Dois? O cara ali, ó. Cadê ali, ó? Não dá pra ver. Uh, caralho! Quase morri, brother. Já tá passando a boladão aqui, ó. Passa, cadu, passa, cadu. Tem nego em cima. Eu sei que tem nego em cima, velho. Agora cadê? Reis aquece... Ó, o cara lá. Nossa, é sniper ainda pra ajudar. Pra ajudar é... Nossa, nossa. Ah, mano, pelo amor de Deus. Eu sou muito ruim de pistola, velho. Eu sou ruim pacas. E sabe o que é pior? Que eu sou ruim, não aqueci. E qual é a probabilidade disso aqui dar certo, velho? O cara lá. Nossa, mano. Sai, sai, sai a granada. Granada, granada. O cara ali... Toma, roubei mesmo. Roubei o kill forte, brother. Aqui, ó. Toma, mais um. Só no hipfire, moleque. Só no hipfire. Tem um cara me atrapalhando aqui. Vai se fuder, porra. Sai pra lá. Ó, tem um cara lá em cima. Será que a gente consegue pegar? Que merda, hein? O cara lá... Nossa, errei tudo. Parabéns, cadu. Você conseguiu errar tudo. Tá ali, para... Ali, ó. Caralho, dois tiros e não morreu o arrombado? Tentar dar uma voltinha aqui, ó. A chumbo ali... Nossa. Eita, lag do Satan. Vai ter um brother aqui, em algum lugar, mano. Meu Deus, dura. É só... Puta que pariu. Falei. Nossa, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Ô, ô, ô. Nego pra tudo quanto é lado, velho. Ó o cara lá. Cara, eu sou muito... Nossa, tomei no cu. Nossa, consegui escapar porque... Fui abençoado ali, mano. Fui abençoado, tá ligado? O cara só ia e calar. Tomou um head, louco. Vamos... Véio, devia ser hate kill, mano. Hate kill de golzada na testa, devia ser hate kill. Porque não é possível aí, mano. Não é possível aí. Isso que é foda. Tem que ficar moqueado. Moqueado. Ó o cara ali, ó. Errei. Errei. Eles tão ligado que eu tô aqui, ó. Já foi. Foi mais um. Tomili Antarctica. Ó o cara aqui, ó. Ah, mano. O cara tá falando bem rápido. Mano, onde que tá esse cara? Véio, como é que você faz pra competir de deagle contra maluco de AECA, mano? Sem condição, velho. Sem condição. Não tem como. Caralho. Avistei um soldado inimigo. Caralho. É isso que eu tô vendo. Um soldado hostil. Nossa, errei. Nossa, é a granada, então. O cara fechou a porta na hora. É mole? Avistei um soldado inimigo. Puta que pariu. Só dois potes e não acerto ninguém, velho. Nossa, também meu dedo no gatilho aqui tá na puta. Ó o cara lá. E agora? O cara tá de olho em mim, ó. Passar aos poucos. Aos trancos e barranhos. Tá passando rapidinho aqui, ó. Cadê o cara? O cara sumiu. Porra! Me dribou forte. Toma. Toma arrombado. Toma arrombado. Receba. Receba esse tirambaço na testa aí, mano. Tô passando, hein, moleque. Tô passando, hein. Toma. Eu fui mais um. Daí, go from behind. Tomei no cu. Tomei forte ainda. Ó, só a Claymore. Puta que pariu, velho. O negócio é matar no hipfire. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, mano. Só no hipfire. Ih, é duro porque de longe, velho. Se ele mirar rápido, sem nem ter dado uma aquecidinha. Filha da puta. Os caras só sabem jogar ali aí, cara, mano. Porra, vai pro inferno, velho. Cadê? Minimap, cadê? Minimap. Ali, ó. Olha isso! Olha isso, mano! Eu sou horrível, velho. De pistola eu sou horrível, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Olha isso. O cara tá explotado, seu debilóide. Você não tá vendo? Tem um cara aqui, ó. Cadê? Cadê o cara que sumiu, velho? Cadê o cara que sumiu? Eu fui. Toma. A granada. Caralho. Escapei. Escapei. Meu Deus, o cara aqui. O cara aqui. O cara aqui. Toma. Passei. O nego foi me aí. Ah! Filha da puta! Caralho, o meu time só campera, velho. Olha só. Olha o minimapa. Presta atenção no minimapa. O meu time só fica parado, velho. Só fica parado. Ele vai dar? Quase acertei. Quase acertei. Tenta passar quietinho, velho. Puta, me viram. Me viram. Ah, vai tomar no cu, mano. Boa. Caralho, velho. Deagle é foda, né, mano? Deagle não tem o que fazer, velho. Deagle ou você pega perto, matar de longe. Tem que estar com a mira muito boa. A mira tem que estar quente, tá ligado? Tem uns putos aqui, ó. O arrombado passou. Ah, mano. Não rouba o frag, velho. Era só eu dar um tiro no arrombado ali que ele morria. Pelo amor de Deus, ó. Tem uns negros camperando aqui, velho. Cadu não trava, mano. Trava, Cadu. O meu mousepad tá esfarelando. Quem acompanha as lives tá ligado. Eu já reclamo. Ó, eu vou tomar. Puta, que pariu. Não sai dali esse arrombado, velho. Esse mapa não é bom pra jogar de deagle, velho. Beleza. Olha isso. A bala foi do lado, mano. Eu mirando no cara. A bala foi pro lado. Tá certo. O cara subindo ali. Eu subiu. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô no time lixo, né? Já percebi. Já percebi que eu estou no time chubroico. Se eu estivesse no time mais ou menos ainda, ainda dava pra até... Toma. Toma esse head aí. Reviveu o parque. Isso aqui, ó. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, vai dar ruim. Deu ruim. Foda a merda que eu fiz. Toma. Nossa. Ainda bem que o cara... Ainda bem que o cara era meio nubasa. Porque senão... Mano... Tem um cara aqui em cima. Em cima não. Lá em cima. Ele tá de sniper. O cara tá de sniper. Porra. Tem tudo nesse servidor aqui, velho. Matei um. Olha isso. Olha onde foi os tiros. Vem aqui. Ah. Dei facada. Receba. Receba essa facadinha. Tomei facada. É cada uma, velho. Puta que pariu. Quando eu dou uma facada... Tem que ter facadinha, né, velho? Tem que ter facadinha. Você não tem facadinha. É que o meu time é uma merda, mano. Meu time é uma merda. Se eu ficar com um KD positivo, vai ser um milagre, velho. Vai ser tipo um milagre milagroso, velho. Ninguém revive, velho. Reviveu o rapaz aqui. Tá bugado. Parabéns, brother. Você tá bugado. Além de tudo, você conseguiu ficar bugado. Você é bom mesmo, hein. Ó. Já tomou um ali, ó. Bônus de salvador. Pelo amor de Deus. Olha onde eu joguei o kit. O cara tá aqui dentro. Mataram, será? Mataram. Nossa. Ah, o cara já sabia que eu tava ali, velho. Eu já tô até vendo quando chegar as 500 kills da Jigle. Puta que pariu. Pra jogar com a Jigle é o que eu falei, velho. Tem que tá com a mira boa. Se você tiver com a mira mais ou menos... Olha isso. Olha os caras morrer. Olha isso. Eu sou muito ruim, velho. Meu time só morre, velho. Olha isso. Caralho, mano. Dois tiros e o arromba... Ah, não consegui nem reviver o brother também. Ai, meu Deus do céu, velho. Negócio só... Olha isso. Nossa, achei que não ia conseguir matar o cara também. O jeito que tá indo as coisas aqui, ó. Negó ali, ó. Olha isso. Meu Deus, não é possível que eu esteja mirando tão errado, velho. Olha os caras atirando. Os caras ficam acamperando também. O cara subindo lá. O que eu vou fazer? Só jogar uma grenade louca aqui, ó. Vamos lá. Ah, morri, mano. Não tenho o que fazer. Eu já entro no time bosta. Olha isso. O cara conseguiu correr, velho. Meu Deus, ó. Tá passando ainda. Nossa, cadê o hipfire desta porra? Olha isso. Meu Deus. Será que tem outro? Eu vou mudar pra cano pesado essa porra aqui, velho. Ah, ajuda a eliminação. Vai tomar no cu, velho. Para de roubar meu skill. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Esse mapa é uma merda. Pode fazer only pistol. Não sei nem porquê que eu entrei. Já me arrependi. Já me... Não é tão bom. Ficou melhor, hein? Olha isso. Eu tenho certeza que eu vou ficar com KD negativo. A certeza é absurda. Eu miro, mas eu demoro pra atirar, velho. Eu demoro pra atirar. Sabe por quê? Sabe por quê que eu demoro pra atirar? Olha isso. Achei que eu não ia morrer. Eu demoro pra atirar porque eu tô com a mira fria, velho. Esse é o problema. Não vou mais gravar com a mira fria. Não vou mais, não. Não vou mais, não. Só tô passando vergonha aqui, velho. Passando vergonha aqui só. Olha o cara ali, mano. Você não tá vendo. E aqui? Toma essa facadinha aqui, vai. Arrombado. Aí, ó. Toma essa facadinha aí. O cara passando lá. Vou tentar reviver o parça aqui, ó. Só no final a gente começa a dar... Vai dar merda. Vai dar... Já foi mais dois. Já tem mais um ali, ó. Vai morrer, ó. Meu Deus, cara. Vocês são muito ruim. Pelo amor de Deus. Vocês são muito ruim. Vocês são muito ruim. Já recarregado aqui, mano. Já dei uma facadinha. Duas facadinhas já. Pra dar aquela alegrada, né? É que barulho. Olha o cara ali, ó. Caralho, velho. Tô todo cagado. Estou todo cagado. Fiquei preso. Meu Deus do céu. TDM nesse mapa é uma merda. É uma merda. Olha o cara lá. Me viu. Soltado inimigo. Tá mentindo. Tomei. Caralho, fecha. Três dias pra fechar o bagulho. Me tirando, né, velho. Me tirando. O cara vai abrir. Eu fico olhando. Retardado. Retardado vai abrir. Olha isso. Eu sou muito ruim. O cara tomou três tiros e não morreu. O cara tomou três tiros e não morreu. Abaixa, lá vai GF. Vou atacar aquela nade lá, né? Seja o que Deus quiser. Olha as nades estouradas. Tomou. Um tiro. Ah! Meu Deus! Não é possível. Tem sniper aqui, velho. Mal você nasce e já tomou uma sniperada na cara. Pelo menos eu já dou um kitzinho médico ali, ó. Não fica na frente. Tem que ter uns caras pra atrapalhar, né, mano? Tem que ter uns caras pra atrapalhar. Se não tem uns caras pra atrapalhar, não é better view. O cara não me viu. Toma. Toma na costinha aí, ó. Vou por cima. Olha isso! Olha isso, mano! Que hip-fi de bosta! Reza as más línguas que a Jiggle era muito boa antes. Antes dos últimos pets. Só que não tem como saber, né? Tomou. Mano, os caras tomam um headshot de Jiggle e não morre, brother. Olha o cara vendo ali, ó. Vou ter que usar a inteligência. Tomou. Olha, tomou mais dois. Vou usar a inteligência, né, mano? Tem que usar a inteligência aqui, porque senão... Ainda chubrou ele. Esse ideia é chubrou... Olha o cara lá. Tomou. Porra! Mano, o cara tomou dois tiros e ficou com 46, velho. Caralho, mano. Olha o cara morto aqui, brother. Meu Deus. Até agora eu não tive um revive. Vocês já perceberam, né? Espero que vocês tenham percebido. Soldado inimigo. Toma. Toma. Eu tô até parando pra mirar melhor. Tá ligado? Tô até parando pra ver se eu consigo mirar melhor. É foda, né, velho? Enquanto você não carrega a mira... Tem um sniper louco aqui, velho. Tomei. Tomei forte. Tomei forte, mano. Dá um chubroila aqui. Dá uma recarregada, ó. Vai que eu preciso dessas balas, né? Ó, caralho. Ah! Meu Deus do céu! O cara de power gun me esperando, velho. Vai ser um milagre se eu conseguir ficar com KD positivo nisso aqui. Olha os sniper louco atirando ali. Puta ali, ó. Não vou acertar nunca. Ali, ó. Pulei. Pulei forte. O cara tá lá dentro. Tem dois, ó. Um já tá me esperando. Ali, ó. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não tem como. Não tem como. Caralho. Não tem por onde ir, velho. Não tem por onde ir porque o meu time fica parado na base. E aí, tipo, você vem por aqui e você morre. Você vem por ali e você morre também. Por quê? Porque não tem como. Tem o cara aqui, ó. Nossa, mano. Matei. Mano. Tem negócio aqui, ó. Tem negócio atrás de mim. Tem negócio atrás de mim. Vai, vai lá. Porra, arrombado. O cara tá aqui, ó. Como é que? Ah, filha da puta, mano. Peguei o pior time do mundo pra gravar. Pior time do mundo. E eu ainda jogando só lhe digo. Já consigo fazer o último kill aqui, ó. Matei. Matei o último aqui, ó. Ah, não tem como, velho. Não tem como bater de frente com a E.K. Ah, tá logo alguém, pô. Acabou aí. Finalmente, velho, velho. Que vergonha jogar essa porra, velho. Que vergonha, mano. Com a mira... Com a mira fria... Ah, nem vou ficar dando desculpa, velho. Digo é uma merda também. Não gosto de digo. Nossa. 27 barra 24, velho. 27 barra 24, mano. Sem condição, mano. Olha o meu time. Olha esse cara, velho. 8 barra 38. 5 barra 25. O que esses caras estão fazendo no servidor, velho? Pelo amor de Deus, mano. Mas é isso aí, pessoal. Foi uma merda esse vídeo, eu sei. Mas deixa o like, compartilha. Tamo junto. E hoje tem live ainda da nova DLC do Battlefield Hardline. Então me sigam nas redes sociais. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.